Não foi a primeira vez que eu recebo um tipo de mensagem dessa, dizendo o seguinte, pra mim não importa se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você é formado há mais de 20 anos, mas se você não mostra o antes e depois dos seus clientes, eu não posso confiar em você, que você saiba alguma coisa sobre nutrição. E eu fiquei pensando nisso e resolvi gravar esse vídeo porque eu nunca vou mostrar as fotos de antes e depois dos meus clientes. Em primeiro lugar, que foto antes e depois não serve pra você, porque você não tem o mesmo corpo, a mesma genética, o mesmo estilo de vida do meu cliente. Eu atendo todo tipo de paciente, gente alta, gente baixa, gente branca, gente negra, criança, adolescente, adulto, atleta, dona de casa, médico e assim por diante. Todo tipo de gente mesmo, todos os tipos de pessoas com rotinas muito diferentes e com objetivos muito diferentes. Então, você imagina uma pessoa que quer perder 2 quilos. Ela é totalmente diferente de uma pessoa que quer perder 60 quilos ou que precisa perder 60 quilos. Uma pessoa que está com uma saúde ótima e que vai num nutricionista pra fazer um trabalho preventivo ou mesmo pra melhorar alguma questão estética, como por exemplo, definir mais o abdômen e quer ajuda nisso, é muito diferente do resultado que tem uma pessoa que tem uma doença crônica, por exemplo, uma doença autoimune e que morre de dores e que vai num nutricionista buscando esse tipo de resultado, a redução da dor. Então, se eu tenho um paciente que tem um ótimo resultado nesse quesito, que ele diz, olha, eu fiz a dieta por tanto tempo, um mês, um ano, tanto tempo e agora eu não tenho mais dores, esse é o resultado que ele queria. Isso não aparece numa foto antes e depois. Uma pessoa que queria uma barriga tanquinho e tem esse resultado, esse é o resultado que ela queria, que era importante pra ela, mas que não tem o menor valor pra aquela pessoa que queria reduzir a dor. Porque se aquela pessoa consegue com a dieta uma barriga tanquinho, mas ela ainda morre de dores, isso não vale nada pra ela. É a mesma coisa de quando eu gravo um vídeo. Quando eu falo, por exemplo, de alimentação pra crianças, esse vídeo interessa pra aquela mãe, pra aquela mulher que está grávida, ou pra aquela mãe, pra aquele pai que tem filhos pequenos, mas talvez não interesse em nada pra você que está em outra fase da vida. Se eu gravo um vídeo sobre o diabetes, isso vai interessar pra aquelas pessoas que têm resistência à insulina, que têm diabetes, que têm familiares com diabetes, mas talvez não interesse em absolutamente nada pra outra pessoa. E eu colocar uma foto antes e depois não vai interessar pra maior parte das pessoas, ou não deveria interessar. Se, claro, um paciente meio quer colocar a foto dele lá de biquíni na praia, ele coloque, né? Mas aquilo pra mim não é um resultado que fale exclusivamente do meu trabalho, porque quando a pessoa chega no meu consultório pedindo uma orientação, eu dou orientação. Acontece que ela é que vai fazer a dieta, o meu trabalho foi calcular a dieta e dar algumas orientações, mas a pessoa que vai ter que todo dia comprar alimento, preparar, consumir, fazer atividade física, dormir melhor, e isso tudo, combinado com a genética dela, é que vai trazer um resultado. Não foi o nutricionista que trouxe o resultado, entendeu? Então, se uma pessoa está na praia e mostra o corpo escultural dizendo que foi o nutricionista, não foi. Assim como uma pessoa que está na praia, cheia de celulite, e diz também que foi o nutricionista, também não foi. A nossa saúde, o nosso físico, o nosso bem-estar e até as questões estéticas dependem de N fatores, uma quantidade enorme de fatores. E mesmo no emagrecimento, você dizer assim, ah, a pessoa está obesa porque ela come todo dia no McDonald's, pode ser verdade, pode ser totalmente mentira. Tem pessoas que comem super bem e que ainda assim estão acima do peso, por outras questões. Existem questões hormonais, existem questões de produção de neurotransmissores, existem questões emocionais, existem questões intestinais. Então, o ganho de peso, ele é multifatorial. Assim como existe aquela pessoa que come muito mal e é magérrima. Lembra daquele filme, A Dieta do Palhaço, que passou no Brasil, foi traduzido dessa forma no Brasil, pelo menos? Naquele filme, o diretor mostrava a dieta dele depois de comer um mês no McDonald's e sim, ele ganhou muita gordura e muita gordura abdominal, mas ele mostrou também o caso de uma pessoa que comia no McDonald's todos os dias da vida, há anos, e o cara era uma finura, certo? Era pele e osso. Então, o ganho de peso, ele está relacionado sim com o que a gente come, com a quantidade, com a qualidade, para a maioria das pessoas funciona desse jeito, mas esse não é o único fator. Você conhece pessoas que comem mais do que você e que são mais magros, você conhece pessoas que comem mais do que vocês e são mais gordos, e você vai conhecer também pessoas que comem menos do que você e que são mais magros ou mais gordos, ou que estão com o corpo mais definido ou menos. Então, são muitos fatores ali e a gente tem que respeitar tudo isso, não é? E essa história toda, quem é essa pessoa? Qual é a renda da pessoa? Essa pessoa tem algum problema de saúde ou não? Ela gosta de fazer atividade física ou não? E que tipo de atividade física? Como é que ela gosta de movimentar o corpo? Ela gosta de caminhar na natureza? Ou ela gosta de ir para a academia puxar ferro? Isso é totalmente diferente, né? Varia de uma pessoa para outra? E varia também de fases da vida. Aos 20 anos você tem alguns objetivos, aos 30 outros, aos 40 outros, aos 50 outros, aos 60 outros. Então, como é que a gente vai medir ali o sucesso? Vai ser sempre pela barriga tanquinho? Não tem como ser porque os seus objetivos são outros? E ter ou não a barriga tanquinho não está necessariamente ligado à sua saúde. Você não precisa ter uma barriga tanquinho para ter uma saúde maravilhosa. Então, a barriga tanquinho é um dos objetivos de um grupo específico de pessoas e em uma fase da vida também específica. Pode ser esse objetivo em uma fase da vida específica? Pode ser que nunca seja. Esse nunca foi, por exemplo, o meu objetivo. Assim como eu atendo muitos atletas que querem uma composição corporal específica e para outros atletas isso não tem importância nenhuma. Varia realmente de pessoa para outra pessoa. Eu nunca vou expor os meus pacientes. Quando eles querem colocar uma foto e me marcar, eu deixo bem claro que o sucesso ou o insucesso depende de N fatores. É claro que eu sempre estou aqui para ajudar todos os meus pacientes, mas o sucesso é deles e esse sucesso é medido de uma série de formas que não tem a ver exclusivamente com a nossa composição corporal e que depende também da nossa genética.